Esculacho Vagabundo depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Comente ao peito, ao peito, ao peito Comente ao peito, ao peito, ao peito É bonde do forró Dando sequenciar o peito Ao peito, ao peito, ao peito Ao peito, ao peito, ao peito É bonde do forró Dando sequenciar o peito Traição é traição Romance é romance Amor é amor Irrulance é lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o torcida do Bahia sai do chão Uh, bonde do forró Para João Filho Sou foda Na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto No nego ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo Na cama eu sou perigo Amassalador Olhar interessante Esculacho, seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a mudaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas todas que provaram Não conseguem esquecer Ao peito, ao peito, ao peito Ao peito, ao peito, ao peito É bonde do forró Dando sequenciar no peito Ao peito, ao peito, ao peito Ao peito, ao peito, ao peito É bonde do forró Dando sequenciar no peito Traição é traição Romance é romance Amor é amor Amor é romance É romance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E romance é romance É romance Dourada amor Amor é romance Do forró Uuuh Forrózão Do meu prefeitão Silvio Para o meu filho Para o seu filho Isso é fiebre Sou foda Quem se acha foda Dá um gritão Segura meu pú Começou que a festa não pode parar Essa é boa demais Segura aí Bora, Rodrigão Nós é do tipo safado, doido escuro, chogado, doido solteiro, larga Vamos pegar, nós arrebenta a ponteira, vendendo toda a manhã da questão Tão engelada, vamos pegar, quando nós chega, chegando Nós temos o vestibulado, são testemunhado Vamos pegar, o batidão arrojado, nós é só bem agarrado Nós cerca de todo lado pra não escapar Vamos pegar, pô, 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 veja, pô, pegar Puta que vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Pode pegar, pô, 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 veja, pode pegar Puta que vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Essa noite eu tô solteiro e eu não quero ficar só A mulher brigou comigo e de mim não teve dó Por isso hoje eu vou deixar na boca com a mulherada O som do bunde do forró Segura aí Nós é do tipo safado, doido dos corpos, chocado Temos solteiro larga, pô, pô, pegar Nós arrependa ponteira, vendendo toda a boiada Gastamos tudo em gelada, pô, 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 pegar Quando nós chega, chegando, nós queve o bicho pulando Sob, nós temos o garrafo, pô, pô, pegar O batidão arrojado, nós é só bem agarrado Nós cerca de todo lado pra não escapar Pô, pegar Pô, morde, pô, beijar, pô, pegar Puta que vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Pô, pegar Pô, morde, pô, beijar, pô, pegar Puta que vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Solta a batida que eu quero dançar Meu coração sertaneja alegrar O som dessa gaita não pode parar Não pode parar, não pode parar Eu gosto do embalo desse batidão Marco o compasso do meu coração Se a moça linda procura a paixão, pode pegar Pô, na mão Pô, pegar Pô, morde, pô, beijar, pô, pegar Quando aqui vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Pô, pegar Pô, morde, pô, beijar, pô, pegar Quando aqui vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Olha o balanço mais gostoso do Brasil Onde do forró Assim tá bom demais Balança, 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 balança É, merceão Pô, morde, pô, beijar, pô, beijar, pô, pegar Quando aqui vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Pô, pegar Pô, morde, pô, beijar, pô, pegar Quando aqui vem de lá, pode pegar Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar Quem gostou, eu grito Beleza Segura essa agora A música mais estourada em todo o Nordeste Essa é a nossa A Casa das Primas Segura aí Canta comigo Deixe minhas coisas no portão Quero ouvir toda a galera cantando aí, vai Que daqui a pouco eu vou buscar Joga a mão e canta Pena que dourou um pouco o tempo É, merceão Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a dar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faz o braga andar e tô de novo na vida Sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a dar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faz o braga andar e tô de novo na vida Hoje eu tô lá pra cima Na Casa das Primas, na Casa das Primas O esquino bom e mulher bonita Na Casa das Primas, na Casa das Primas Uma do lado e outra pra cima Na Casa das Primas, na Casa das Primas Se quer essa mão é minha sina Eu vou morar na Casa das Primas Alô, meu povo, em segundo do forró Sucesso do Brasil, pega fogo, cabaré Deixe minhas coisas no portão E daqui a pouco vou buscar Pena que durou pouco tempo É, merceão Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a dar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faz o braga andar e tô de novo na vida Sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a dar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faz o braga andar e tô de novo na vida Hoje eu tô lá pra cima Na Casa das Primas, na Casa das Primas O esquino bom e mulher bonita Na Casa das Primas, na Casa das Primas Uma do lado e a outra pra cima Na Casa das Primas, na Casa das Primas Eu quero ouvir só vocês cantando Hoje eu tô lá pra cima Na Casa das Primas, na Casa das Primas O esquino bom e mulher bonita Na Casa das Primas, na Casa das Primas Uma do lado e a outra pra cima Na Casa das Primas, na Casa das Primas Se que essa não me assina Eu vou morar na Casa das Primas Aô mulherado, hoje eu tô solteiro Peguei fogo, cabaré Beleza, que galera animada, olha Vamos agradecer o grande prefeito A Silvinho e o vice Ferrugem E principalmente a cada um de vocês Que vieram hoje aqui curtir o bonde do forró Hoje tava bom pra gravar um DVD Nesse lugar maravilhoso, hein? Simbora que a festa não pode parar Tem mais sucesso aí Tem mais sucesso aí